Música Debate público discute a lei do pancadão, que foi chamada assim por proibir o uso de som alto nos carros à noite. Quem traz mais detalhes, a repórter Ana Brasil. Os pancadões e campinas estão com seus dias contados. A afirmação foi dada pelo vereador Luiz Rossini em debate público na Câmara de Campinas, que discutiu o projeto de lei de sua autoria. A proposta, já aprovada em primeira discussão, acaba com a prática denominada popularmente de pancadão ou carros tunados, proibindo o excesso de volume de som nos carros que ficam até a madrugada estacionados nas principais ruas e avenidas de Campinas. Durante o debate público, que contou com a participação do secretário municipal de Segurança Pública, além de representantes da Secretaria do Verde, dos Transportes, de Urbanismo, da Polícia Militar e dos Conselhos de Segurança, ficou definido que todos os órgãos apoiam a proposta, mas que o texto da legislação deveria determinar a competência da fiscalização. Uma das ideias que surgiram durante o debate seria que a Guarda Municipal assumisse a responsabilidade pelo ato de infração e que, se necessário, a administração pública poderia firmar convênio com o governo do Estado, no sentido de contar com o apoio da Polícia Militar para ajudar na fiscalização. E a Guarda Municipal acaba sendo acionada e ela precisa ter uma lei eficiente que permita que ela atue. Uma hora da manhã, quem é que vai ser acionado? Normalmente é um 90, a Polícia Militar, e a Guarda Municipal que acaba indo ao local. Então você precisa impedir a ação daquele veículo e aí você tem uma ação de trânsito e que a Guarda não é competente para atuar. Então nós precisamos reunir essas competências para dizer, olha, nesse caso você tem a atuação e você pode agir para que a autoridade pública não fique desqualificada, né? Porque ela é chamada e às vezes não pode agir. Dados apresentados pelo capitão Adriano Leão, da PM, apontam que apenas no último final de semana só um batalhão da corporação registrou mais de 100 chamadas de perturbação ao sossego público por conta do som alto emitido por carros nas ruas da cidade. O projeto de lei do Pancadão estabelece multa de 500 UFICs, Unidades Fiscais de Campinas, cerca de R$ 1.300 para o infrator. Em caso de reincidência, o valor é dobrado para R$ 2.600 e quadruplicado para R$ 5.200 a partir da segunda reincidência. Já em caso de recusa do atendimento da ordem de abaixar o som, a autoridade responsável pela fiscalização poderá apreender o aparelho de som ou o veículo no qual o equipamento estiver instalado. As receitas decorrentes das aplicações das penalidades, de acordo com a proposta, serão revertidas para o Fundo Municipal de Proteção e Recuperação do Meio Ambiente. O projeto de lei agora deverá receber emendas e vai passar por nova votação em plenário. Só depois disso é que segue para a sanção do prefeito, Jonas Donizete. O que nós queremos agora, a partir desses debates, é elaborar uma proposta de um projeto de lei que depois da análise da assessoria legislativa da Câmara considerar que tem que ser iniciativa do prefeito, nós vamos chamar todos esses atores, inclusive os consegues representando a sociedade civil, numa audiência, numa reunião com o prefeito, entregar a ele uma proposta de um projeto de lei que se aprovada possa cumprir os seus objetivos, que é atuar e acabar com os pancadores na cidade de Campinas.